Fala aí moçada do Vila Imigrante de um Brasileiro, sejam bem-vindos por cá quem vos fala é o seu amigo Romulo Castro e hoje estou aqui, é precisamente na região da Espanha, na região da Catalunha, estou a 150 quilômetros de Valência só para mostrar para vocês aí como são as estradas aqui na Espanha lembrando que a Espanha está quase que no meio de um deserto, é uma região aqui que é puro deserto e o pessoal tira água na pedra depois eu vou fazer um vídeo lá nessa região, essa região aqui já é mais verdinha, tem mais verdes, a terra é melhor agora do outro lado cara, é só areia e pedra, areia e pedra, é deserto mesmo e o pessoal planta e produz e alimenta a Europa toda, a Espanha que alimenta a Europa então dá para você ter uma ideia do poder econômico dessa galera aqui, o pessoal não tem medo de trabalhar o pessoal trabalha muito, então é isso aí moçada, olha só olha ali ó algumas serras temperatura aqui na Espanha pessoal aqui na Espanha quando se vem da França essa região aí para cima, a Suécia, a Suíça, a Áustria, a Alemanha quando você chega na Espanha cara, parece que você está entrando no céu temperatura é parecida com a nossa aí no Brasil é mais quente e não se compara com o restante da Europa então o negócio é o seguinte, a moçada aqui trabalha muito, não tem medo de trabalho vocês podem ver aí, é tudo plantado e aqui não tem hora ruim não, agora estamos na época da colheita do morango, então o bicho está pegando, planta-se de tudo aqui, o clima e a terra ajudam muito lá para cima não tem como, a Inglaterra só dá frio o lugar é todo nebuloso, é o PLD Inglaterra de terra de zumbi o lugar é todo cinza, você não vê sol, falta vida, entendeu? então aqui é diferente, aqui você compra as coisas mais baratas a alimentação é bem mais barata do que no restante da Europa os preços são bem mais em conta você alimenta aí, você almoça aí num restaurante aí você paga em torno aí de 10 euros isso aí está incluído dois pratos, o prato de entrada, o prato principal bebida, sobremesa, café então aqui se alimenta bem e se paga menos ao contrário das outras regiões aí que se paga caro e se alimenta mal pra caramba se fosse pra eu mudar em definitivo para a Europa eu viria para a Espanha é outro, é outra conversa o clima é ajuda, é parecido com o nosso é muito bonito pessoal toda cidade é banhada pelo mar o sol já está querendo ir embora, já está se pondo e eu por aqui né mais uma madrugada dentro mais uma madrugada dentro eu esqueci de falar pra vocês o nome da cidade né Castelon é o nome da cidade cidade muito promissora é movimentada indústria forte né na área da alimentação então é uma cidade bem evoluída é isso aí moçada gostou do vídeo? então compartilhe com seus amigos dê a sua curtida se você ainda não é inscrito se inscreva no canal é muito importante para que o canal continue a crescer e vamos juntos porque o bicho está pegando em breve mais vídeos mais novidades aqui da Europa para você meu amigo grande abraço valeu